Olá, meu nome é Cláudio Noidini, sou engenheiro de floresta e atualmente sou estudante em agronomia na União Federal de Santa Maria, localizada no Brasil. Minhas pesquisas incluem o uso da língua de Júlia no inventário de floresta. Se deseja desenvolver um impacto com os processos de assemblagem, também no inventário de floresta, na língua de floresta, entendendo provas de detalhes facilitar o processo de processamento de data, para pensar e aprender para estudar e profissionais no campo. A criação do pagamento de programas será baseada no processo de assemblagem dos processos dos pesquisadores Silvio Pellico Neta e Duarte Antônio Brenna no livro de floresta de inventário de floresta. Para desenvolver o uso da língua de arquitetura em língua de juliana, o teste será criado com estudantes e profissionais do floresta. engenharia de arquitetura de floresta. Desde o teste, será possível envelhecer a aceitação do processo de processamento de dados impactado nos processos diferentes de assemblagem do inventário de floresta. Bem, isso é isso. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.